A CIDADE NO BRASIL E você já tinha ficado com ele Sim Mas depois eu conto pra vocês Se quiser contar agora, pode contar Ou depois do quadro Se quiser contar agora Pode contar agora Aproveita que ele já tá na tela Ela já olha assim, já vai lembrando Mas enfim A primeira pessoa que eu fiquei Ele ficou no barraco comigo Ele chegou lá puxando um vídeo Depois a gente começou a trocar ideia E foi pra fora do barraco A gente ficou outras vezes por fora Aí a gente tava tipo vendo de ficar Ficar sério mesmo Só que aí eu sumi Mas ele ficou sabendo esses dias O porquê que eu sumi É que na minha cabeça eu tava Ele é youtuber, ele mora longe Talvez não desse certo Mas aí eu só sumi Ele parou de falar Não parou de falar comigo, mas enfim A gente parou de trocar ideia Aí foi quando eu fiquei sabendo que ele ficou Tava ficando com a Teles Foi um pouco antes Foi um pouco antes da gente vir aqui Que ele tava ficando Aí eu falei Caraca Porque eu não tava sentindo uma coisa por ele né Aí eles começaram a ficar E eu fiquei meio pá né Mas... né galerinha Um bagulho meio doido É meio pá É meio pá Mas não abalou sua amizade com a Teles isso Não Não ficou de boa Mas também não abalou seu sentimento por ele Mais ou menos Do que era antes pra agora Eu tô mais tranquila Tô mais de boa Bem mais E como é que foi ver uma amiga ficando com o cara que você queria ficar? Não, o cara que já ficou né Não, mas ela falou que tava sentindo um negócio pra ele É, eita Tipo, eu tava sentindo um negócio pra ele Mas... Não sei Eu não esperava Uma olha pra ele É Eu não esperava sabe Que pedacinho que era meu O pedacinho do pedicino Eu não esperava Mas acabou acontecendo A amizade da minha e da Teles não abalou Só fiquei meio assim por causa dele né Eu parei de falar com ele A gente tem uma amizade tranquila hoje em dia A gente se fala Mas a Teles sabia que você tinha uma caída por ele? Hum... Eu tinha comentado algumas coisas com ela Mas não foi tipo o que eu tava realmente sentindo sabe Eu comentava com ela algumas coisas Mas não era o que realmente eu tava sentindo Entendi Mas ela não sabia em si que eu tava gostando dele Então não tem nem como falar com a Teles É, não tem como falar que ela sabia né É por isso que eu perguntei exatamente Não tem como ela falar que ela sabia Pô a Teles precisa da bola também né mano Sabendo que a amiga tá curtindo o cara Sim E mano não, mas a Teles não sabia então E eu só soube quando eu cheguei no barraco Ela só soube quando eu cheguei lá E o pessoal tava comentando Eu gostei A Teles com ele Aí depois eu fiquei sabendo Tanto que depois até quando eu tava ficando Nossa no dia que nós saímos daqui do podcast Eu senti ver tanto dela Falei mano fica Se você acha que seu coração manda você fica Aí acabou que deu B.O. todo E aí você deu graças a Deus Que deu bem Não, graças a Deus também não né Se der certo também só progresso Lógico Porque eu conheço ele e conheço ela Se der certo beleza Mas se der errado maravilha Maravilha também não Porque tacou também A verdade não valeu de nada né Tacou? Tacou então Então Tá tudo bem Pedicino tá aceito também É isso Mais solteiro né Pedicino Tchau Tchau